Olha, hoje é dia nacional de combate à exploração sexual infantil. Em uma operação em 18 estados do país e no Distrito Federal, que foi coordenada pela Polícia Federal, cinco pessoas foram presas e dois alvos de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado de Pernambuco. Agora, sobre o combate à exploração sexual infantil, eu vou conversar com Vila Neida Aguiar, que é delegada de polícia, que atua na gerência de proteção à criança e ao adolescente e tem muito tempo de atuação no combate à violência contra crianças e adolescentes aqui no estado. Doutora Vila Neida, boa tarde, muito bem-vinda ao Ronda, viu? Boa tarde, Moab, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje é um dia muito importante, que é o dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas lembrando que o dia tem que ser todos os dias do ano, de proteção, de vigilância a todas as crianças e adolescentes que podem ser vítimas e que também estão sendo vítimas e ninguém sabe, não foi ainda noticiado. E o importante nisso tudo é a escuta, a família prestar atenção, escutar essa criança e adolescente, seja dentro de casa, seja na rede de amigos. Se você tem conhecimento de alguma violência sexual contra criança e adolescente, existe toda uma rede de proteção, Moab, que trabalha diuturnamente para combater esse tipo de violência e que pode ser noticiado qualquer ato de violência sexual, não só sexual, mas outros atos de violência física praticado contra crianças e adolescentes. Doutora Vila Neida, devido à violência psicológica também sofrida por uma criança e adolescente nesse contexto da violência sexual, nem sempre os sinais estão claros. Então, como identificar esses sinais, eu digo pais, vizinhança, comunidade escolar, como identificar esses sinais em uma vítima de abuso para que possa proceder com a denúncia? A vítima de abuso pode falar de diversas maneiras, seja verbalmente ou mesmo no seu comportamento, o comportamento dessa criança e desse adolescente expressa aquilo que ele está sentindo, o que essa criança e adolescente estão sentindo. Então, dores de cabeça, frequentes, um comportamento mais retraído, uma criança e adolescente que era muito expansiva, de repente se torna tímida, demonstra um medo em relação a alguma pessoa, e lembrando, a maioria dos casos de violência sexual ocorrem dentro de casa, no seio intrafamiliar, e raramente ocorrem fora de casa. Os casos que ocorrem fora dessa residência são mais casos ligados à exploração comercial, não que não ocorram, mas a frequência maior é dentro da própria casa dessa criança e adolescente. A partir do momento em que um adulto identifica que uma criança ou um adolescente é vítima de violência sexual, de pronto quer correr para proteger, e nem sempre as pessoas confiam em procurar uma delegacia comum para fazer a denúncia. E a senhora falou de uma rede de proteção que é muito ampla. Se pode fazer uma denúncia em qualquer delegacia, ou é de fato necessário se procurar uma unidade especializada nesse tipo de crime? Bom, é muito importante entender que a criança escolhe aquela pessoa, de confiança dela, para contar o que está acontecendo. Então essa pessoa não deve duvidar, não deve subestimar, escuta, ouça e procure. Você pode procurar o conselho tutelar, todos os lugares existem conselhos tutelares, que saberão conduzir a situação. E lembrando, se uma criança conta que está sendo abusada sexualmente, e por alguém que reside com ela, é muito importante que ela seja afastada desse agressor. Então o conselho tutelar tomará as devidas providências para que imediatamente essa criança seja afastada. Você pode procurar também uma delegacia, onde existe delegacia especializada da criança e adolescente, pode comparecer a delegacia, e lá nós acionamos também o conselho tutelar para fazer a aplicação dos direitos de proteção, que incluem esse afastamento do agressor, entregar essa criança, esse adolescente, alguém da família, que possa acolhê-la até ser apurado todo o fato. Muito bem. Há também, Moab, alguns números, números de denúncia que é muito importante a gente divulgar. Aqui na capital, existe o departamento da criança e adolescente, onde pode ser feita a denúncia através do número 3184-3579. A pessoa pode ligar de forma anônima também, fazer uma denúncia. Também existe o DISC-100, também, sem identificação, de forma anônima. Nós, na delegacia, recebemos essas denúncias do DISC-100. Também o conselho tutelar, não é? E agora houve uma novidade, do Ministério da Secretaria dos Direitos Humanos, que é um número de WhatsApp, onde você pode enviar imagens, pode enviar denúncias, também de forma anônima. Muito bem. Eu vou citar aqui o número de WhatsApp da Secretaria dos Direitos Humanos. É o prefixo 61-9656-5008. Vamos reforçar esses números ao longo do programa. Doutora Vila Neida, muito obrigado pela colaboração. Parabéns pela atuação, tanto na polícia, também como na vida pessoal, como forma de militância em defesa da criança e do adolescente. Viu? Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos.